E aí pessoal, hoje com a Canon 70D, que pode ser encontrada em nossa loja com as lentes 18-55 ou a lente 18-135 ou ainda apenas a versão corpo. Esse material, por exemplo, a 70D, você vai sentir uma boa diferença se você já conhece, por exemplo, a T5i, pelo corpo da câmera. É um corpo muito mais robusto, é muito mais forte. Pelo nível de duração da bateria, a bateria dura-se um pouco mais. A bateria é aquela LPS6, a mesma usada pela 5D Mark III. E a Canon 70D vem assim, cheia de características. São 20 megapixels, 20.2 megapixels, ela tem 19 pontos de foco e nesses 19 pontos de foco, você tem 3 modos de você agrupar como é que você quer usar esses pontos de foco, de uma forma que a Canon fez com que seja uma novidade. A 60D, que seria o modelo antes da 70D, não tinha esses modos e a 70D veio com esses recursos para que a câmera se torne ainda mais surpreendente. No modo de vídeo, ela veio também assim, super inovadora. Ela tem o modo que a gente chama de dual pixel, né? Ela trabalha com dois processadores para que possa fazer um autofocus muito mais silencioso, muito mais rápido. E quando você usa em conjunto as lentes STM, você vê o resultado assim, bem surpreendente, né? A gente está aqui, por exemplo, com a 18.135 e com a 18.55, que você realmente pode encontrar em nossa loja com essas lentes ou apenas a versão corpo. Mas a linha STM é uma linha muito grande na Canon. Tem lente grande-angular, 10.18, tem 24, lente fixa, tem 40mm. Uma série de lentes que você pode usar junto a 70D, junto a T5i e combinar excelente gravação de vídeo com foco rápido, silencioso e contínuo. Você pode mexer no zoom, por exemplo. Aqui a gente tem a 18.135, ela está no padrão lock que está gravada. Se eu destravar aqui e mexer no zoom, eu já vou acompanhar o foco. Ou seja, é uma câmera que veio bastante surpreendente para você, usuário de vídeo e de foto, que a gente vai mostrar para você as características dessa câmera. E aqui a nossa 70D trabalha com uma gama inteira de lentes da Canon, no padrão EF ou no padrão EFS. Só lembrando que a 70D é uma das tops de linha E da série semi-profissional, né? É só um passo abaixo de uma full frame como o 6D ou como o 5D Mach 3. Então, se você está pensando em fazer um investimento em uma 70D e, assim, usar as lentes no futuro para uma câmera full frame, fique ligado nas lentes do padrão EF. Só essas lentes que são compatíveis para uma câmera full frame ou para uma câmera normal. Então, por exemplo, as lentes de kit 18.135 e 18.55, elas têm um padrão EFS. Então, fique ligado. Quando você compra uma lente EF, você consegue reaproveitar, ou seja, você consegue utilizar uma câmera full frame no futuro. Então, fique ligado nas compatibilidades em relação à lente. Bom, eu uso uma câmera 70D e gosto muito da pegada, da impressão de equipamento robusto, de equipamento que realmente vai durar. A bateria se dura mais, a pegada da câmera fica muito melhor. Ainda mais se você colocar um grip de baterias aqui, melhora ainda mais a pegada, tá? Bom, a 70D, ela vem com 20.2 megapixels, são 19 pontos de foco. Os pontos de foco têm uma característica legal que a Canon fez aqui de novo, né? Onde você consegue ajustar os grupos de autofocos, você consegue selecionar ou pré-definir aonde você quer o foco certinho. Tanto no modo de foto, tanto no modo live view, que vem com foco muito rápido também. É meio que impressionante em relação ao foco, o pessoal gosta muito quando vê funcionando. Ela vem assim com capacidade de fazer até 7 fps por segundo, né? E você consegue realmente fazer fotos bem rápidas, se tornando uma câmera, por exemplo, muito esperada aí por fotos jornalistas, né? Isso em RAW, né? Um arquivo grande e tal, que gera até 30 megabytes numa imagem. Se você diminuir o JPEG, diminuir a compressão também, você consegue aí ter mais ou menos fotos. Então você tem aí pré-definido 7 fotos no arquivo RAW. É a câmera que tem os fotos por segundo bem rápidas, tá? O ISO dela em foto vai até 12800, tá? Em foto. E em vídeo ela faz 6400. Só lembrando que a exposição, né? No modo de vídeo, você consegue na Canon controlar perfeitamente. A abertura, velocidade, ISO, né? Uma série de funções que você consegue no modo Live View, né? Coisa que faz com que a Canon ganhe vantagem em relação a vídeo de marcas como o Nikon, né? A Nikon, por exemplo, no modelo D7200, D7100, só consegue controlar, por exemplo, a velocidade e o ISO. Então a Canon vê aí no modo Live View, além de ter esse flip do monitor, que é bem interessante, né? Eu consigo controlar a velocidade, abertura e ISO, né? Então faz com que seja uma câmera muito boa se eu quero trabalhar em um ambiente externo, né? Onde eu tenho que controlar uma luz que esteja muito incidente. Eu posso fechar um pouquinho o diafragma sem ter que comprar filtro ND, sem ter que botar adaptação. A Canon, ela consegue se modelar, né? Para que você controle abertura, velocidade e ISO. Bom, galera, uma das coisas, a primeira coisa que você vai perceber em relação a ISO 70D, em relação a outros modelos, né? T5i e tal, esse visorzinho aqui em cima, né? Onde você consegue configurar as informações muito mais rápida, né? A câmera está no manual aqui e o que eu consigo ver, ó? A velocidade, né? O tempo de exposição, por exemplo, né? Consigo aumentar tudo por esse visor aqui. Então faz com que o manuseio, né? Se torne assim, mais ágil, mais prático, né? E não é só isso não, tá? Bom, eu não preciso apertar o botão que a gente tinha aqui atrás de AV. Ele tem um botão aqui atrás também, ó. E você consegue controlar o diafragma, né? Então você vê aqui que a gente está controlando o diafragma. No caso, essa lente, assim, onde o diafragma mínimo dela é 3.5, quando eu uso em 18, né? E até 5.6, quando a gente aumenta o zoom aí para 1.3.5, tá? E sem falar que aqui você tem, ó, um sistema de foco, né? Você consegue controlar bem mais prático, né? Na T5i, modelos que não tem esse visorzinho aqui em cima, faz com que você tenha que apertar o botão Q, né? Alguns botões de atalho. Então faz com que esse manuseio se torne muito mais simples, tá? Aqui é o drive, onde eu consigo ajustar para uma foto, para o disparo contínuo, onde ela faz 7 fotos, né? Para o disparo contínuo também, só que aqui você faz apenas 3 fotos, né? Para o disparo de uma foto no padrão silencioso, né? Padrão silencioso aqui também com 3 fotos, né? Aqui tem o timer, né? Tem o timer para 2 segundos e aí vai para fora, né? No vídeo aqui, eu posso deixar automático, mesmo no manual, né? Ele consegue, a câmera vai se moldar ao nível X, né? Ela mesma controla. Ou até o nível de ISO até 2800. A 70D é uma câmera que tem um sensor aí do mesmo tamanho da T5i, né? O padrão de 23 e pouquinho. Então a gente não aconselha que você passe de ISO aí ao máximo de 1600, caso tu queira fazer uma ampliação, né? Para não ter problemas com granulação de imagem, tá? Então ISO na 70D é recomendável que você não passe de 1600, tá? A gente tem aqui o tipo de medição, né? Temos 3 ajustes aí. E um botão novo aqui, ó, que a nova T6i já vem também. É esse botão aqui de você escolher a área de foco, né? A área de foco onde você quer. Isso aqui você consegue selecionar o ponto de foco onde você quer, né? Trabalhar com uma área múltipla. Isso a gente consegue ver um pouco melhor no LCD. A gente vai mostrar para você. Só para mostrar o que é essa simbologia aqui em relação aos botões, tá? Aqui a gente tem a distância mínima do foco, né? No caso a gente trabalha com uma lente 18-135. Ela tem distância mínima de foco de 39 centímetros. Então ela começa a contar daqui. É 39 para lá, tá? É um padrão legal também. A gente tem aqui os modos, né? Manual. O B, que é o BUB, né? De longa exposição. É o modo que você quer fazer fotos noturnas, por exemplo. Basta você apertar esse botão aqui que o tempo de exposição fica contando, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Só botar a lente aqui no manual. Então, ó. Basta você segurar, ó. Ela vai contando aqui em cima. Esse BUB, você quer soltar com 5 segundos. Basta soltar, ele capta a foto, tá? A gente tem o modo aqui SCN. Que é o modo de cena, né? Então você consegue pré-definir alguns modos de cena legais, né? Que você consiga trabalhar. São modos mais práticos, né? Para aquele usuário que não quer ter o cuidado de trabalhar com abertura, velocidade. Ou seja, quer o uso mais espontâneo para foto e tal. Você tem aqui o modo de controle criativo, né? Que é o CA. É um modo bem legal também. Que faz com que você ajuste algumas funções. Você pode trabalhar com ou sem flash. Você pode trabalhar com flash no padrão de rotulho de olhos vermelhos, né? Você pode selecionar o balanço de branco, uma série de coisas, né? A gente tem aqui o eliminador de flash. Aqui a gente tem o modo automático. Que controla tudo, abertura, velocidade e ISO. Tem o modo P, que é o programa. Que você consegue controlar apenas o ISO. A câmera vai te dar abertura e velocidade certinha. A gente tem o modo de TV. Que é a prioridade aqui de velocidade e tempo. Onde eu quero configurar, por exemplo, um tempo. E a câmera me dá abertura X. A gente tem aqui o AV, que é o contrário. Onde eu controlo a abertura. A câmera me dá um tempo de exposição X. Que é a velocidade, né? E voltando aqui para o manual. Você realmente controla tudo. Uma das coisas legais que a gente comentou aqui. É o disparo contínuo que essa câmera faz. Série 30D. Que é bem superior em relação a T5E. Primeira coisa, a série dela bate até 7 fotos em RAW. A T5E ela consegue fazer apenas 5 fotos, né? A gente chamou a atenção também pelo chassi, né? E uma coisa que a gente... É legal que a gente fale. É a vida útil de um equipamento como esse. Você que está pensando em investir em uma 70D. Tenha em mente o seguinte. Você está comprando uma câmera para que faça até em disparo de 150 mil fotos. É o tempo de vida útil que uma câmera do padrão de 70D. Ou seja, uma câmera já no gap de semi-profissional. Tem a acompanhar você. A T5E, por exemplo, que é o modelo da série Rebel, EOS e tal. Ele consegue bater de 30 a 70 mil fotos. É o tempo de vida útil que você tem nessas câmeras da Canon e outras marcas também. Então a 70D, ela faz 7 fotos em RAW. É uma câmera que tem um corpo muito mais forte. É uma câmera que trabalha com baterias LPS6. Essa bateria aqui vai ser encontrada em muitas câmeras. 5D Mark III, 7D Mark II e tal. Ou seja, é reutilizável em muitas câmeras. Você não perde a bateria. E faz com que você realmente tenha um equipamento robusto, forte e já para trabalhar. Então a 70D é uma ótima alternativa. E na parte de vídeo, a Canon vem sempre surpreendendo. A 70D, ela consegue fazer vídeos com 1920x1080 no padrão Full HD com até 30 fps por segundo. A gente já comentou, por exemplo, que a própria Canon 70D, ela consegue controlar, né? Você consegue controlar a exposição certinha como você quer. Abertura, velocidade, ISO, tudo, tá? Uma baixa aí que a gente poderia encontrar de melhor na Canon é a questão de não trabalhar com dois cartões. Ela trabalha apenas com um cartão SD, tá? Então eu não consigo fazer um backup e tal. Aí a câmera da Nikon, a D7200, D7100, já ganha um pouco de mercado em relação a essa segurança aqui do cartão SD, tá? Então na parte do microfone, você consegue ajustar a captação como você quer certinho, né? Ele tem alguns ajustes ali. Então você consegue ver aonde está batendo o áudio certinho. Então você consegue controlar o áudio manualmente. Ali inclusive tem alguns modos de redutor de vento, né? Redução de ruído, né? Tanto no vídeo. Então é legal que você explore o menu da câmera se você pensa em fazer vídeo. Porque esse microfone aqui você consegue sim aproveitá-lo, tá? Até porque se você usar em conjunto com lentes silenciosas, né? Do padrão STM, você não tem assim barulho de foco, né? Nada de... Alguns empecilhos que projetos antigos da Canon, por exemplo, já tinham. Até o sistema de microfone interno da câmera foi muito aperfeiçoado. Tem uns menus bem legais, que é legal que você veja, tá? A 70D, ela inclusive é touch. Eu consigo, no ato de fazer um vídeo, tocar na tela. Eu consigo escolher o foco onde eu quero. A gente vai inclusive falar do... Do tipo de foco, né? Ela tem três ajustes de foco que você consegue fazer. Eu consigo fazer o foco na área múltipla do sensor. Eu consigo fazer o foco em tudo, né? Eu consigo fazer o foco pontual. Sei lá, quero o foco só no meio, né? E consigo fazer o foco também em grupos. Isso funciona tanto no vídeo, quando você monitora aqui pelo live view, Ou funciona também na foto, né? A gente tá puxando aqui mais o assunto do vídeo, né? Então, nesse modo de foco, é um dos fenômenos que a 70D veio pra apresentar aí em relação à marca Canon, tá? Ela tem aqui a entrada microfone. Você pode trabalhar com microfone externo também, tá? HDMI, que é pra você usar, pra você fazer a transferência desses vídeos com a qualidade melhor, né? Padrão áudio de vídeo aqui, pra televisão e tal. E aqui tem uma entrada de um cabo, né? Pra você fazer a longa exposição. A câmera também tem um modo legal que você consegue diminuir a resolução e trabalhar com mais frames por segundo. Então, imagina que você queira fazer, por exemplo, um vídeo slow motion, Um vídeo que tenha um take um pouco mais curtinho, né? Um take mais lento e tal. Você consegue diminuir a resolução do vídeo, sei lá, trabalhar com HD, E fazer até 60 FPS por segundo. E o legal de tudo isso é que você não precisa, por exemplo, de nenhum recurso, né? De computador e tal. Você consegue aqui na câmera mesmo configurar essas informações. A gente vai mostrar pra você até o nível de compressão, pô. Você pode trabalhar com dois padrões. O IPB, né? Que é um padrão específico de vídeo. Ou o sem compressão nenhuma, que você tem uma qualidade maior. E você queira realmente o vídeo pra um pós-edição, pra você gravar certinho, tá? A gente comentou aqui desse monitor que é bem legal. É um monitor articulado. Ele fica em várias posições, tá vendo? Então, te auxilia em relação ao vídeo, né? E é isso aí. Aqui, no 70D, veio surpreendente em relação ao vídeo. Bom, então a gente tem aqui a parte da frente, né? Botão aqui de menu, onde você pode acessar o menu. Tem o botão de informação, onde você vê algumas informações que estão pré-assetadas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o corretor de olhos vermelhos, que tá off. A gente pode habilitar ele no menu, tá? Aí vale a pena você olhar certinho. Tem esse botão Q, que é um botão de atalho, né? Faz com que eu mexa em algumas informações importantes da câmera, né? Como estilo de imagem e tal. Como white balance. Como o padrão aqui de white balance também. No padrão RGB, que você consegue ver a cor certinha. Qual a tonalidade que você quer botar na foto e tal, esse tipo de coisa, né? Tem alguns menus aqui legais, como pensação de exposição do flash. Flash pop-up. É aquele modo que você usa pra fazer aquelas fotos, né? De... com flash externo, né? E um dos menus legais que a 70D veio, que a T5i não tem, a T6i já tem, que é um modelo novo, né? É esse selecionador aqui no padrão de foco, né? Aqui eu posso trabalhar com, sei lá, um ponto foco único. Tanto na parte de foto, tanto na parte de vídeo, né? No vídeo você consegue até tocar na tela. É muito mais prático, né? Mas aqui você tem três modos de foco distintos, né? Então aqui você consegue controlar o foco na área central, né? Ou eu consigo controlar o foco na parte de cima, né? Eu consigo pré-determinar um ponto de foco onde eu quero. Então, a gente sabe que a parte mais luminosa da lente é no centro. Então eu posso botar o foco no centro, né? Apertando o botão de cima aqui, Ela passa aqui para o selecionador manual, né? De zona de alto foco. Então eu posso trabalhar aqui até com nove pontos de foco na central. Posso trabalhar com quatro nas laterais, né? E posso trabalhar com quatro também na parte superior e na parte inferior. E sem falar que eu posso trabalhar também com a área múltipla de pontos de foco aí até com 19 pontos de foco, tá? São esses três modos de foco que você vai encontrar de novo, tá? Tanto para foto, tanto para vídeo na Canon 70D. A gente tem um botão aqui também de start, stop, né? No caso aqui a gente está no modo de foto, né? A gente vai passar aqui para o modo de vídeo, ó. Tá vendo? Aí ele já me abre alternativas para o vídeo, né? Então a gente tem aqui o mesmo padrão lá de foco, entendeu? Multi, eu posso tocar na tela para reconhecer o rosto certinho, né? Essa aqui é a diferença em relação à parte de foto, né? Que ela tem esse modo novo aqui que você consegue... Ele vai reconhecer assim os motivos lá de rosto, por exemplo, né? Ela vai reconhecer os rostos e vai querer focar, né? Aqui a área múltipla, ela vai focar com 19 pontos de foco. E o que eu posso tocar na tela também é o Flex Zone Single, né? Para você determinar onde você quer o foco, tá? A gente tem aqui o modo... Eu chamo de modo de avanço, mas é uma área de foto, né? Eu consigo, no ato de fazer uma foto, apertar o botão de... No ato de fazer um vídeo, apertar o botão de foto e disparar, tá? Eu consigo fazer aqui. Aqui a gente tem aqui o padrão de vídeo, né? O tamanho de gravação, por exemplo, né? Aqui tá com o padrão de 1920x1080, é o Full HD, né? E tá com o padrão de compressão, né? A gente tá vendo aqui, ó... Tá vendo? O IPB, né? Então ele tá com um alto padrão de compressão. Aqui é com baixo padrão de compressão. Se você quer um vídeo assim que você queira levar para pós-edição, né? É interessante também. Aqui a gente tem o Zoom Digital, ele consegue ser habilitado para você ver o foco certinho, né? Tudo isso, assim, ao tocar na tela, né? É muito prático de você tocar na tela e escolher o que você quer fazer. Tem o White Balance, que você consegue pré-determinar aqui também no seu vídeo. O estilo de imagem, né? A gente consegue trabalhar com luzes diferentes aqui também. Ele não tá habilitado até porque a gente tá sem cartão, tá? Uma série de coisas. Você consegue fazer um vídeo instantâneo, né? E outras coisas que a gente vai passar no menu aqui para que você possa ver. Um modo legal também que a gente comentou é a parte de ISO, né? Então aqui você tem, por exemplo, três modos que você consegue fazer fotos com ISOs mais altos, né? O primeiro deles é para ela reduzir o ruído em longas exposições. Então eu posso botar aqui automático, né? Ela mesmo aumenta quando ela sentir a necessidade, né? Ou você pode habilitar, tá? Então tem esse modo de redução de longa exposição, tá? Do ruído, né? O ruído com ISOs elevados, né? Quero trabalhar com a velocidade mais alta, né? E quero que... Não tem luz no ambiente, né? Quero ver o máximo de qualidade, o máximo de recurso que essa câmera me entrega. Então você reduz aí... Você habilita o modo de redução de ruído no padrão de foto normal, né? Lembrando que a gente disse aqui que a Serena BB, ela faz até fotos assim com ISO legal e tal, até 1600. Então se você quiser fazer o teste, ó, habilita esse modo para elevado aqui de redução de ruído e explora o máximo de ISO aí para você ver a qualidade, tá? E tem um modo legal aqui que é o modo de prioridade de tom de destaque, né? Uma coisa importante também, ó, que se a gente apertar esse botão de info, ele vai te mostrar mais ou menos o que que seria esses modos, né? Aqui melhora a gradação em áreas de imagens brilhantes, né? Então dá destaques aí nas áreas com mais brilho e esquece as partes escuras aí. Ela até aumenta um pouco mais da granulação em áreas sem luz, tá? É o modo que a 70D trouxe de novo aí. Aqui não veio aprimorando essas câmeras, né? No modo de ISO, né? A gente pode ver aqui também, passando pelo menu, o modo de vídeo, né? O padrão só para vídeo. É uma coisa legal aqui que você consegue habilitar a grelha, né? Você consegue trabalhar com padrões de enquadramentos diferentes, né? 3x3, 6x4, né? Esse padrão aqui é o último. Você consegue ter um enquadramento melhor até no vídeo. Ela tem, assim, dois menus específicos para vídeo, né? É uma câmera bem legal para isso. A gente vê aqui, por exemplo, ó, na gravação de som, a gente está bem pertinho da câmera aqui falando. Repara que no som automático, ele dá muita pancada ali no amarelo, então o áudio não está bom. O legal é que não passa de 12 ali. Então você chega aqui, ó, bota no manual e vê aqui o nível de gravação. Quanto mais a gente diminuir aqui, ó, a gente falando, ele não dá aquela pancada ali. O ideal é que fique no verde, né? A qualidade do som para essa situação aqui está ótima, né? Estou até falando um pouco mais grave, ó, mas repara que fica bem certinho o áudio. Então você não tem aqueles chiados, né? Aqueles ruídos na imagem, tá? Então o interessante é que você trabalha aí com nível de gravação totalmente manual. E aqui a gente tem aqui alguns modos, né, de redução, né, de filtro de vento. Você consegue habilitar quando estiver ventando muito, né? E o atenuador, que te dá um som mais, um som melhor, né? Um som diferente. Então você pode conferir que ela tem dois modos aí, dois menus, né, específicos só para questão de vídeo, tá? A gente não falou dos frames, né? Mas na área de vídeo aqui, a 70D, ela consegue trabalhar aqui. Quando eu diminuo a resolução, deixa eu voltar aqui. Consigo trabalhar aí, ó, até com 1280x720, até com 60 fps, né? Ou seja, eu consigo ter mais quadros por segundo gravados, né? E ter uma captação do vídeo aí para slow motion, né? Para um vídeo diferente, onde eu não preciso de uma resolução tão grande. Até porque eu não quero botar num telão muito grande, né? E quero mais frames do vídeo aí, tá? Então a 70D tem dois menus específicos só para você mexer no vídeo, né? No modo aqui de processamento de imagem, ela tem até três ajustes legais. Um deles que a gente usa muito é esse processamento imagem RAW, né? Ou seja, a câmera, ela tem um menu interno, um software, que você consegue processar as imagens em RAW. Imagina que você faça uma imagem RAW, o estúdio, sei lá, e tal. E você queira processar e já mandar aí para um dispositivo móvel, não celular. Só lembrando que quando você processa uma imagem RAW e manda aí para o seu celular, ele automaticamente já diminui, já dá uma comprimida no arquivo. Então se você quer fazer em RAW e manter a qualidade, é mediante a cartão, né? O arquivo em RAW vai estar no cartão. Você pode tirar o cartão e botar no leitor e tal. Ou trabalhar com um cabo mesmo para disparar, tá? Aqui a gente tem o modo de ferramentas, né? É o menu da 70D. Aqui a gente pode formatar o cartão, é sempre importante, né? A gente não comentou, mas o cartão para esse tipo de câmera, como ela faz vídeos, por exemplo, e até faz 7 fotos em um segundo, ele não pode ser assim, nada mais, nada menos do que um cartão. Com alta velocidade escrita, né? Tem marcas como Sandisk, Lexar, Transcend, que tem cartões do padrão classe 10, tá? É compatível com esse tipo de câmera. É interessante que você use esse tipo de cartão para aproveitar o máximo de recursos desse tipo de câmera. A gente tem o Wi-Fi aqui. A gente está com a proposta de mostrar como é que faz esse pareamento, né? Então a gente tem que registrar o nome na câmera, primeiramente, né? Vamos botar aqui rapidinho. Se acessa aqui pelo Q, vou botar aqui W, A. Para a gente ver. Bom, a gente pode selecionar aqui no menu, tá? Foi selecionado, ok. Bom, a gente ajustou aqui a 7D. Para trabalhar aí no Wi-Fi. Está difícil de apertar aqui, foi. A gente ajustou aqui a 7D para a gente mostrar como é que separe o Wi-Fi. Primeiro, a gente tem que chegar aqui, ó. A gente vamos, função Wi-Fi, a gente vai botar aqui para ligar o smartphone, né? Bom, ponto de acesso será uma câmera, né? Será esse cara aqui mesmo, seria a câmera. Botei ok. Ligação fácil. Aperto ok. Lembrando que vai aparecer lá o nome da rede, né? Vai aparecer no celular. E uma senha X, que é essa senha aqui. Então a gente vai chegar aqui, ó. A gente tem que primeiramente procurar nos ajustes de rede. A... É esse modo, né? O Wi-Fi aqui, ó. Vendo? WE. O que a gente configurou. Chegou. Vamos digitar a senha. É super simples, super prático. 1, 5, 8 7, 3 8, 3 7, 8 Conectar. Assim que ele estiver conectado aqui, a gente vai lá no aplicativo. Importante você baixe aí para que consiga fazer esse pareamento. É... O aplicativo Camera Connect, né? É esse cara aqui, ó. Né? E já pediu, né? O pareamento. Tá sendo feito aí. É super rápido também. Não demora não. Bom, tá conectado, né? E que você consegue ter as imagens da câmera, né? Assim que você fez as fotos. Você consegue ter... Fazer os disparos, né? E configurar algumas informações aí que você queira da câmera, né? Abertura, velocidade, né? Alguns ajustes legais que você consegue controlar aí. Sem que você tenha aí, por exemplo, acesso à câmera, né? Você pode deixar ela distante e configurar por aqui. O pessoal usa muito para foto. Até porque para vídeo não tem um recurso, assim... Não tem nenhuma função para vídeo, né? Não se tem ainda, né? A Canon não fez nenhum recurso para vídeo nesse dispositivo aí de Wi-Fi, né? Câmera Connect. Então, para foto, se torna um LCD aí extra, né? Para que você possa visualizar, né? E é isso aí, pessoal. A Canon 70D veio com Wi-Fi. É um dos modelos bem legais que vale muito a pena você conhecer. E na parte dos flashs, a Canon 70D tem um menu específico só para eles, né? Eu consigo fazer com que esse flash, por exemplo, pop-up, seja uma unidade master e comande até, assim, muitos flashes de light da marca Canon, né? 430, 600 AX, 600 AXRT, né? O próprio 320. Flash que tem uma característica slave, né? Para que esse modo aqui, que é o flash pop-up da câmera, consiga comandar. E aqui eu consigo ver nível de, o quanto de luz que o flash joga, sei lá, do grupo A, do grupo B. Eu consigo moldar a carga também desse flash. Ou seja, a Canon vem com um modo aqui bem legal, já conhecido, né? Modelos mais básicos como T3i, T5i já tinha. Esse modo de flash TTL integrado, né? E a 70D veio também trazendo para que você consiga até fazer fotos em estúdio, né? E comandar vários flashs sem realmente o uso de um rádio flash específico, né? Esse flash, ele consegue comandar os outros flashs pelo modo TTL. Você consegue, como eu falei, diminuir a compensação de exposição do flash. Até para que você, sei lá, imagina que esse flash esteja causando um brilho excessivo. Você consegue diminuir, tá? A gente vai mostrar tudo para você no close-up, como é que você faz esses ajustes, tá? Então vale muito a pena você adquirir a 70D e conhecer mais os recursos dessa câmera. Bom, a gente está percorrendo pelo menu aqui. E, bom, é interessante falar também de alguns modos, né? Que no modo de foto, né? Tem que só ficar ligado, quando você seleciona o modo de vídeo aqui, algumas funções ficam inativas, né? No modo de foto. Como, por exemplo, a gente estava mostrando a parte de ISO, né? Algumas funções, por exemplo, de vídeo. E o modo HDR, ele não apareceu. Então a gente tem aqui o modo HDR, que você consegue disparar só uma foto ou disparar três fotos, né? Para fazer aquele HDR, um nível de contraste maior. Então tem esse modo HDR, a 70D. Tem o modo também de múltiplas exposições, né? Tem aquele modo de ISO que a gente já havia comentado. E o modo legal também é o modo de você controlar os flashes speedlights, né? Por esse flash opaco da câmera. Então a gente tem aqui o controle de flash, eu posso ativá-lo, né? Eu posso acioná-lo, né? Eu posso trabalhar com o flash no padrão TTL. E essas informações a gente se controla por aqui, né? O padrão é TTL2. É aquele modo que você faça com que esse flash interno e os flashes externos estão sendo comandados por ele, faça a medição da luz através do objetivo da câmera. Então ele vê ali a área de mais contraste e tal, e joga a luz certinha, para que você nem fique, para que a foto não fique nem superexposta, né? Ou sub-exposta, né? Então esse maroto é dele é um modo prático. Se você quer trabalhar com flash manual, você pode também. Basta você regular a saída aqui do flash, a potência, né? Ele vai de 1 para 1, que é o mais forte, até 1 barra 128, que é um dos mais fraquinhos, tá? Sempre lembro que esse botão 7 aqui é que você consegue habilitar, né? Você consegue confirmar a função. O flash ainda consegue trabalhar com a primeira cortina, né? Ou com a segunda cortina, onde você consegue ter fotos assim com bastante incência de luz. É um modo legal você trabalhar com a segunda cortina, para você, por exemplo, fazer fotos, sei lá, de boate, né? Coisas com aquelas luzes diferentes, luzes de estrobos, né? Então você consegue ter esse tipo de detalhe aí, tá? Então aqui função sem fio, a gente vai habilitar isso aqui, ó, em 3 modos distintos, né? Você consegue controlar a potência do flash externo, ou seja, o flash que vai ser comandado por esse flash pop-up, né? Eu consigo controlar essa potência e ainda controlar a potência do flash. Eu consigo controlar apenas a potência do flash externo, né? E aqui eu, por exemplo, quero trabalhar com outro flash, um flash em cima dessa parada câmera. Quero eliminar esse cara aqui. Posso botar nesse modo. Ou posso trabalhar nesse modo aqui, que é um modo que eu consigo controlar até mais flashes, né? Então se eu botar aqui, ó, aqui é o canal, ele vai de canal 1 a canal 4. Então essa informação aqui é importante que você ligue no teu flash speed light, né? Basta apertar naquele botão zoom, uns 3 segundinhos mais ou menos, e botar no canal certinho que ele vai disparar. Ou em TTL ou em manual, né? Você pode fazer os testes aí. Aqui é a compensação de exposição do flash, né? Com mais ou menos brilho, né? Voltando aqui, a gente tem aqui o grupo de flash, como a gente havia dito, né? Aquele modo que a gente pré-setou no começo, né? Eu consigo trabalhar com todos os flash, né? E também, assim, controlar a potência de todos os flash e controlar a potência de flash pop-up. Se eu quiser trabalhar nesse modo aqui, A e B, né? Eu consigo controlar individualmente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um controle específico de A e B, né? Lá, eu posso botar o flash no grupo A e o outro flash no grupo B. Então eu consigo controlar a potência aqui diferente. Quero que o flash, por exemplo, no grupo A trabalhe com a potência mais forte, né? Posso usar aí, por exemplo, pra fazer, sei lá, a luz principal e o segundo flash pra fazer aí uma luz de cabelo, né? Até porque ele vai trabalhar com a luz mais fraquinha, tá? Então você tem esses ajustes aí mais práticos na câmera. Esse é um modo um pouco mais complexo de se entender. É interessante que você pegue o manual, leia certinho, né? Faça seus testes, né? Só pra falar que a 70D tem esse modo interno de controle de flash e TTL integrado, né? É isso aí, galera. Essa foi a Canon 70D, que vem com 20.2 megapixels, 19 pontos de foco. Ela faz até 7 fotos por segundo em RAW. Ela tem o ISO em foto até 12.800 e o ISO pra vídeo vai até 6.400, né? E pode ser encontrado na nossa loja, que fica na Avenida Rio Branco, no número 156, na sobreloja 239. O nosso site é o www.pachãocâmeras.com.br. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, dá o seu joinha aí e vamos lá. O próximo vídeo será sobre o lançamento da Canon, a T6i, que é um modelo bem esperado aí pra substituir a T5i. Então até lá! T5i, que é um modelo bem esperado aí pra substituir a T5i. T5i, que é um modelo bem esperado aí pra substituir a T5i. Legenda por Sônia Ruberti